O Sinuel é o velho boi que leva os outros bois para qualquer destino Inconsciente ele vai na frente e no pescoço ele traz o sino Também aquele matador o time, seu sinuelo que diariamente Trazia os outros bois para morrer, crime sem culpa do bom inocente Porque você mulher também me leva ao matador do seu coração Só que você tão inocente sabe que por você eu morro de paixão Música Então matou o velho sino eu para atender a sua freguesia Aquele boi se entregou à morte tal como eu que a você me entrego Mulher me mate para dar um fim nesta pesada cruz que eu carrego Porque você mulher também me leva ao matador do seu coração Só que você não inocente sabe que por você eu morro de paixão Obrigado 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 Obrigado